Olá pessoal, começou há pouco o desafio Cruzeiro e Atlético de Peteca, envolvendo torcedores de Cruzeiro e torcedores do Atlético. Ambos vão jogar hoje, pelo campeonato brasileiro. O Cruzeiro já está jogando agora às 19h e às 20h, 21h30, teremos o Atlético entrando em campo também. Olha um pouquinho aí, como é que está sendo aqui no Maxime? Acompanhando o jogo aqui na televisão. Olha aí, rolando aqui na quadra, cada um com sua camisa tradicional do seu clube, jogadores do Atlético e ali jogadores de Peteca com camisa do Cruzeiro. E vão entrar, são duplas, apenas um set, tem que somar mão ao número de vitórias. Será o vencedor e vai curtir música ao vivo e também caldo, né? Olha aí, ó. Expectativa para jogar, acompanhando, levou a medo aí. Olha aí, o placar está 24, 24. Galera aqui com a entrada aqui a pouco. São jogos simultâneos nas duas quadras. Quem tiver maior número de vitórias vai vencer o desafio Cruzeiro e Atlético. Esse é o desafio Cruzeiro e Atlético de Peteca aqui no Maxime Club, tratamento do dia que os times jogam hoje. Cruzeiro está jogando contra o CRB e o Atlético, contra o Fluminense no Maracanã. é categoria única, a gente vê maior número de vitórias, vai vencer o desafio.